Como você deve ter visto no título do vídeo, bora lá! Tenha em mente que esse procedimento é do Windows Defender. Se você não tem um antivírus de terceiro, lhe recomendo baixar no seu computador, que você vai precisar. Depois você vai desligar o Windows Defender. Primeiro método, altere as opções do agendamento do Windows Defender. Você vai digitar por esse comando aqui. Segure as teclas bandeira do Windows com a letra R. Digita o comando em questão e dê OK. Aqui do teu lado esquerdo, Biblioteca do Agendador de Tarefa. Aqui ao lado, Microsoft. Aqui ao lado, Windows. Aqui no Windows, aqui nessa seta, você clica e procura por Windows Defender. Achou? Aqui do lado direito, você vai fazer o seguinte, ó. Aqui nessa parte, ó, tá vendo? Você vai clicar duas vezes, um duplo clique. Ou você clica botão direito e propriedade. Aqui vai estar a opção, ó, executar como privilégios mais altos. Você vai desmarcar essa caixinha e vai dar OK. Pode sair daqui do Agendador de Tarefa. E agora você verifica se você resolveu o problema. Se você não resolveu, vamos para uma dica 2. Adicionar a lista de exclusão do Windows Defender. Menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança, Segurança do Windows e Proteção contra Vírus e Ameaça. Aqui nessa parte, você vai fazer o seguinte. Você vai descer aqui um pouquinho. Gerenciar as configurações. Desce mais um pouquinho e clica aqui em Exclusão. Microsoft Defende Antivírus. Não verificará os itens que você excluiu. Itens excluídos podem conter ameaça e retornar o seu dispositivo vulnerável. Fica aqui, ó. Adicionar ou Remover Exclusões. Aqui você vai clicar em Adicionar uma Exclusão. Arquivo. E você vai procurar por esse executável. Vem aqui na guia de pesquisa. Digita ele. E dê um Enter. Se você não conseguiu encontrar, vem aqui em Este Computador. Disco Local. Deixa eu aumentar para que você possa visualizar melhor. Arquivos de Programa. Procure por Windows Defender. E aqui você vai procurar por ele. Por isso aqui. Ele aqui. Abrir. Ele já vai vir para cá. E já está configurado. Vamos dizer assim. Agora pode sair aqui das configurações do Windows. Verifica agora se o problema é corrigido. Se o problema não foi corrigido ainda, vamos para uma dica 3. A gente vai precisar desativar o Windows Defender. Como a gente vai mexer no Regedit, eu lhe recomendo você criar um ponto de restauração. Porque se der algum tipo de problema no teu sistema, você tem um ponto de restauração. E você pode voltar. Anterior. Conseguir ter acesso ao teu computador. Para criar um ponto de restauração, clica aqui na guia de pesquisa. Digite por criar. E criar ponto de restauração. Aqui. Se essa opção estiver desabilitada para você, clica aqui em configurar. Ativar a proteção do sistema. Aplica. E dá ok. Agora clica aqui em criar. E digite um ponto de restauração. Caso você vai digitar o nome para o ponto de restauração. E você vai clicar aqui em criar. Aguarde o procedimento ser concluído. Ponto de restauração criado com êxito. Fecha. Dá ok. E agora vamos fazer o seguinte. Guia de pesquisa. Digita por. Regedit. Executa como administrador. E vamos fazer o seguinte. Para poder desativar o Windows Defender, você precisa também vir aqui no menu iniciar. Configurações. Atualização e segurança. Segurança do Windows. Proteção contra vírus e ameaça. Proteção contra vírus e ameaça. Você vai descer aqui abaixo em gerenciar as configurações. Note que essa opção está habilitada. Você vai desabilitar. A mesma coisa você vai fazer aqui em proteção fornecida na nuvem. E envio automático de ameaça. E proteção contra violações. Ao fazer isso, pode fechar aqui. E aqui no regedit. Vamos fazer o seguinte. No primeiro. Agora no segundo. Agora aqui no terceiro. Agora no quarto. E agora por último. No Windows Defender. Você vai precisar. Aqui no Windows Defender. Você precisa procurar por isso aqui. Se você não encontrou. Você vai precisar criar um. E para criar um é bem simples. Clica no botão direito. Novo. Valor The Work 32 bits. Aqui nessa parte. Você vai digitar. Por isso aqui. Por isso aqui. Digitou. Você dá um duplo clique. E aqui. No lugar do zero. Você vai colocar um. Vai dar ok. Ao fazer isso. Você pode fechar aqui o. Regedit. Reinicie o teu computador. E verifique se resolveu o problema. Bem pessoal. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida. Deixe aqui no campo de comentário. Eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui no campo.